Quando surge ao viver de ponente, galera, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, os seus comentários, é muito importante para o crescimento do canal E não esqueçam de ativar o sininho para você receber notificações de uma live e de um novo vídeo É que Palmeiras eu fico feliz, Palmeiras 1, e Palmeiras é 2, e Palmeiras 3, Santos 1, 2 Esse 2 aí, é, juizão, não foi pênalti, juizão, aonde que você viu o pênalti aí, juizão? É isso aí, Palmeiras, minha vida é você, Palmeiras, minha vida é você, roda a vinheta, DJ! Voltamos, galera! O Palmeiras ganhou, o Palmeiras ganhou, o Palmeiras ganhou Freguesia, Palmeiras venceu o Santos nos últimos 3 jogos, em 3 competições diferentes Freguesia, volte sempre, Freguesia, volte, pode voltar, pode voltar, volta, Freguesia Nem na época do Pelé, nem na época do Pelé, também era Freguesia, hoje também é Freguesia Pela terceira vez, nos anos, Palmeiras venceu o Santos no Clássico desse sábado O Verdão jogando no Allianz Parque, abriu a vantagem com 2 a 0 Sofreu o gol, marcou o terceiro, né? E um pênalti, um pênalti escandaloso, seu juiz, um pênalti escandaloso Que isso? O Mike nem relou, nem relou no jogador do Santos Mas nem relou, mas tudo bem, ganhamos, é um país importante Pra delírio do Santista, né? O recente, né? Já é favorável ao Palmeiras Fica entalado com os últimos 3 encontros da equipe, né? As 3 competições com o mesmo resultado, vitória Ó, Freguesia, volte sempre, Freguesia, né? Foi assim na Libertadores, com o gol histórico do Breno Lopes, né? O inesquecível dia 30 de janeiro, que eu não esqueço Dia 30 de janeiro de 2021, né? Há 5 meses aí, a equipe voltou a enfrentar o Palmeiras, né? O Santos voltou a enfrentar o Palmeiras no Allianz Tomou de 3 a 2, e hoje também de 3 a 2 Então quer dizer que o Palmeiras, né? É com mais um trunfo, né? Mais um trunfo aí de ano do Santos Palmeiras chega a 128 vitórias com fronto direto, né? Com 43% de aproveitamento, além de 77 empates E somente, somente 93 vitórias Santista, né? O Verdão, portanto, é o maior Ele tem mais vitórias, né? Então, Palmeiras Palmeiras, meu amor Meu Palmeiras O importante é vencer, né? O Jailson jogou muito, né? Até o Marco Rocha Vamos valorizar O Abel não estava no jogo, né? Não estava em campo Mas sobre Sobre Neutralizar o Santos O Santos é uma equipe boa Não é uma equipe Tão ruim assim, né? Mais importante que nós Ganhamos mais 3 pontos E somos líder Somos líder, galera Isso é o mais importante E agora Eu vou colocar pra vocês aí O João Martins falando João Martins Palmeiras 1 Palmeiras 2 Palmeiras 3 João Martins, fala aí Há de inteligência do elenco É um momento de evolução Para a sequência do Brasileiro E a sequência da Libertadores? Muito boa noite Sim Nós sabemos que cada jogo Tem uma história E sempre que A primeira parte Que foi neste caso Conseguimos Se perdermos o aniversário É mais fácil Depois de gerir Mas os jogos Nunca estão resolvidos Viu-se hoje Que até o fim Até o último minuto Temos que nos manter Focados, concentrados E saber jogar Com os ritmos do jogo E isso demonstra Demonstra maturidade Segunda pergunta Do Rafael Delmanto Da mídia palmeirense João, vocês têm alterado O esquema tático da equipe Mas sempre mantendo Scarpe e Veiga juntos E ambos estão muito bem Hoje a formação Com dois meias É considerada a ideal? Nós olhamos Para as opções Que temos E tentamos Colocar em campo O onze do Palmeiras Mais forte Que temos à nossa disposição Temos tomado esta opção De meter o Veiga mais A defender o corredor E a jogar mais por dentro Com bola É um jogador Que se adapta facilmente A tudo o que lhe pedimos É fácil Dar-lhe instruções Porque Ele é esperto É inteligente Sabe o que faz E mete em prática Tudo o que lhe pedimos O Scarpe Há tentado muito bem A defender por dentro E a construir Mais na meia-esquerda E ganhamos muito Com estes dois jogadores Em campo Perguntas do João Sundefeld Do nosso palestra E do Luiz Henrique Da Energia 97 João, hoje o Palmeiras Fez um ótimo primeiro tempo E caiu na segunda etapa Com a saída do Scarpe E do Veiga Por que você optou Por tirar os dois meias Do time E foi pensando Talvez no jogo Da Libertadores Na quarta Este era o terceiro jogo Com intervalos De dois em dois dias Já tínhamos jogado No Recife Já tínhamos jogado Com o Grêmio Este era o terceiro jogo Com dois dias Nós sabemos Que os jogadores Não são máquinas E não dá para tudo Sabemos da importância Do jogo Que nós temos Na quarta-feira E queremos ao máximo Fazer a primeira parte Que fizemos Para depois arriscarmos Um bocadinho Em alguns jogadores E foi isso que fizemos Não é a pensar No jogo de quarta-feira Nós conseguimos Retirá-los do campo Porque Estávamos a ganhar Estávamos a ter um bom rendimento Estávamos a portar-nos bem A todos os níveis E foi simplesmente A opção técnica Que nós Tivemos Mas não a pensar Só no jogo de quarta-feira Mas a pensar Num global Por tudo o que era O que tivemos Na semana anterior E mesmo pelas condições Que os jogadores Iniciaram o jogo Perguntas da Bibiana Bolson Dos canais Disney Do Diego Iwata Do UOL João O Palmeiras novamente Repete um excelente Primeiro tempo Mas acaba cedendo Mais espaço Na segunda etapa O que tem sido feito Para que o time Consiga ser mais eficiente Nas chances de gol Preocupa um pouco O fato que o Santos Teve mais posse de bola Que o Palmeiras Ou o estilo de jogo Dessa equipe Isso é pouco importante Não Nós sabíamos Que o jogo A correr normalmente O Santos Ia ter mais posse de bola Que nós Porque muitas vezes Não é vertical Mete os jogadores Fora do nosso bloco Para tocar bola Para manter a bola E nós só queríamos Que isso não nos fizesse Confusão A bola estar do lado Do Santos Porque não Achámos por bem A estratégia da equipa Que não queríamos Era abrir o nosso bloco E se fosse preciso O Santos ficar com bola Mais do que nós Que não Não era isso Que nos podia Meter impressão Relativamente à excelente Primeira parte É verdade E a segunda parte Se nós tivéssemos sido Um bocadinho mais eficazes Nas transições que tivemos E se calhar Se tivéssemos feito o 3-0 Aí se calhar Os passos E as oportunidades Que o Santos teve Porque arriscou E tinha que arriscar Porque estava atrás do resultado Devido a nós Na primeira parte Temos feito uma excelente Primeira parte E isso fez com que O Santos arriscou Nós tivemos as nossas oportunidades E faltou-nos Essa eficiência Da pergunta Da próxima vez A única coisa Que nós vamos tentar É ser um bocadinho Mais eficientes E resolver o jogo mais cedo A pergunta do Leonardo Dai Da Rádio CBN É em cima Justamente dessas transições João, gostaria de pedir Uma análise Sobre os contra-ataques Do Palmeiras O terceiro gol Saiu em uma transição Mas o Palmeiras Desperdiçou algumas outras Como melhorar nesse quesito? Nós sabemos isso Que normalmente As equipas que estão a perder Dão-nos um pouco mais De espaço para transitar Devido a na primeira parte Temos feito dois golos E o adversário nenhum Fez com que o adversário Arriscasse E desse-nos esses passos Para a transição A única coisa Que nós temos Que trabalhar mais É conseguir Meter em prática Essas transições E fazer esse terceiro gol Mais cedo Porque tivemos Oportunidades para isso Pergunta do Gabriel Iocota do Verdazo João, o Deverson Contribuiu bem Com a equipe hoje E participou diretamente De dois gols Em sua primeira passagem Ele sofreu algumas expulsões Mas nessa volta Além de contribuir em campo Dá para ver Que ele está mais equilibrado Gostaria de saber Como está sendo O dia-a-dia com o Deverson Há conversas Ou um acompanhamento Mais de perto com ele? Nós não nos importamos Com o que foi no passado O que ele fez Ou deixou de fazer A única coisa que nós exigimos É rigor e exigência No dia-a-dia É trabalhar nos limites Ser profissional Sabemos a dificuldade Que é a exigência E a cobrança De ser jogador E funcionário do Palmeiras É diário E é só isso que exigimos É ser profissional A todos os níveis Dentro e fora E trabalhar para uma coisa Que é Para os sucessos Do nosso clube A última pergunta Agora do Felipe Zito Do Globosport.com E Álvaro Loureiro Do SBT Qual a avaliação Da comissão técnica Sobre o Matheus Fernandes Quais características Ele vai acrescentar Ao elenco do Palmeiras E qual a importância Da volta do Dudu O Matheus Fernandes Vai fazer exatamente O que Os jogadores que chegam Fazem Que vai ser avaliado Pelo nosso departamento Vamos ver a sua condição Vai trabalhar Vai fazer uma Mini pré-temporada Não joga Desde novembro Muito tempo Temos que lhe dar Esse volume Vamos trabalhar para isso Precisa de tempo Tal como o Dudu Precisou desse tempo E a única coisa Que nós queremos É ter mais opções Opções viáveis E é isso Que esses dois jogadores Nos vão acrescentar Com o seu devido tempo Muito obrigado Parabéns pela vitória E uma boa noite Obrigado Voltamos galera Agora que vocês já ouviram O João Martins Palmeiras Minha vida é você Palmeiras três Freguesia dois Tá bom demais Tá bom demais Parabéns A comissão técnica Os jogadores A torcida Ganhamos o sábado E o domingo Parabéns Jogadores Breno Lopes Que jogaça Que golaço Breno Lopes Parabéns Breno Lopes Parabéns Parabéns a todos os jogadores Olha Fantástico Nós somos o primeiro Do grupo Do campeonato Tá ótimo Parabéns Para todos os jogadores Galera Tô feliz demais Galera Quem não for inscrito No canal Se inscreva Deixa seu like Deixa seu comentário É muito importante Para o crescimento Do canal E não esqueça De ativar o sininho Para você receber Notificações De uma live De um vídeo novo É muito importante Para o crescimento Do canal E muito obrigado Aos novos amigos Muito obrigado Mesmo De coração Que Deus abençoe A todos Amém Que Deus abençoe